Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. Hoje eu converso com a pesquisadora da Fiocruz, Denise Oliveira e Silva. Obrigada pela presença, Denise. Nós queremos agradecer essa chance de estar aqui. Hoje vamos conhecer um estudo que analisou o fenômeno de excesso de peso em mulheres beneficiárias do programa Bolsa Família. Não sai daí, o Conexão Ciência já está no ar. Segundo estudos, houve no Brasil, entre os anos de 2006 e 2016, um aumento significativo da obesidade em adultos, principalmente em mulheres. Os motivos para esse aumento podem ser vários, entre eles, aspectos históricos, sociais, econômicos, biológicos e culturais. Denise, então a Fiocruz realizou uma pesquisa, da qual você coordenou, que levantou dados importantes para entender melhor o fenômeno do excesso de peso e da obesidade em mulheres beneficiárias do programa Bolsa Família. Como surgiu a ideia de fazer essa pesquisa? Bem, ela primeiro, ela parte de uma percepção nossa que a descrição do fenômeno de excesso de peso era muito limitada a grandes pesquisas populacionais e ela não permitia que a gente pudesse entender o fenômeno em sua gênese que não tem apenas a visão biológica. Eu acho que isso tem a ver também com uma formação de compreender que existem fatores para além da biologia que vão determinar fenômenos de saúde. Eu acho que essa foi a grande questão. A outra é que esse fenômeno de excesso de peso e obesidade, ele tem avançado no Brasil dentro de uma categoria conceitual chamada pandemia. Ele já não é mais uma epidemia, ele é uma pandemia pela sua própria magnitude que atinge às vezes 50, 60% da população em algumas circunstâncias. E avança na população pobre. Eu acho que essa foi talvez a grande questão que leva a gente a poder estudar isso fazendo um recorte em mulheres e mulheres pobres. E aí a gente tem programas que atuam sobre esse grupo populacional. Hoje nós temos o Cade Único que é um banco de dados que reúne informações de acesso a programas sociais. Então nós fomos trabalhar exatamente com o recorte de pessoas beneficiárias que estão cadastradas do Cade Único e com isso nós fomos juntar esse banco de dados com outro banco de dados que é do Ministério da Saúde, que é do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, para buscar a relação entre mulheres pobres e excesso de peso e obesidade. A gente inicialmente trabalhou com um banco de 80 mil mulheres e depois fomos tirando várias informações e chegamos a 59 mil mulheres. E aí a gente entra numa crise, qual é a forma de abordar, né? Então tivemos que fazer vários estudos metodológicos, às vezes com alguns parceiros internacionais, onde a gente viu que o excesso de peso e obesidade, ele tem uma característica muito de gerar estigmas, né? A pessoa que é obesa, ela se sente estigmatizada. Então a gente imaginou como que é lidar com isso. Então buscamos desenvolver a pesquisa por telefone para que pudesse atender dois grandes objetivos. Falar do Brasil, porque a gente imaginava que isso poderia ser diferente entre as cinco macro-regiões. E seria uma pesquisa caríssima a gente poder ir às cinco macro-regiões, né? Naquela época a gente tinha financiamento do CNPq e da FINEP para fazer. Então mesmo assim não era possível a gente ir a todas as cinco macro-regiões. Então a primeira coisa foi muito a definição de acesso, né? E esse acesso determinado pelos recursos que a gente teria financeiros para ir fazer essas entrevistas. Mas foi então assim, Denise, que vocês chegaram a essas mulheres beneficiárias do Bolsa Família, do programa Bolsa Família? Foi assim que nós chegamos, né? A gente junta esse Cade Único com o Banco do SISVAM, faz o corte de mulheres obesas. Estamos usando como corte mulheres que estão acima de 30 do índice de massa corporal, né? E fizemos uma lista que deu 59 mil mulheres distribuídas nas cinco macro-regiões brasileiras. E fomos então fazer isso por telefone, por questão de custo. E depois também fizemos alguns estudos metodológicos, onde a gente compara se era melhor fazer isso com entrevistas face a face ou fazer por telefone. E nós verificamos que por telefone a gente poderia trazer um certo componente em que essa mulher não se sentia tão estigmatizada. Porque a mulher obesa, só por você olhar para ela, ela já se sente julgada. Então, o telefone meio filtra isso, né? Ele meio cria uma certa barreira em que essa relação é pela voz. Então, a gente trabalha também só com entrevistadores mulheres. A gente não faz isso com entrevistadores homens. Porque a gente fez alguns testes também e verificou que se um homem pergunta a mulher sobre alguns fatores relacionados a essa gênese do excesso de peso. Na verdade, nós estamos trabalhando com o percurso biográfico disso, né? Desde quando ela era pequena até o momento atual. O homem parece que limita ela a falar com maior leveza, com maior liberdade. Então, a gente trabalha com estudantes, todas elas mulheres, de cursos de nutrição, enfermagem e ciências sociais, antropólogas, sociólogas para fazer isso. Agora, falando um pouquinho mais dessa metodologia, né? A ideia foi ouvir delas a própria história de vida dessas delas, não é isso? Exatamente, exatamente, exatamente. Porque qual é a forma que a gente hoje avalia se uma pessoa é obesa? É pelo peso. Só que a gente tem uma máxima que o peso conta uma história. Ele conta uma história de vida. Sim. E o que a gente verifica é que à medida que você faz esse corte apenas usando um indicador que é real, é físico, né? Ele não é suficiente para contar sobre aquilo, né? E é muito importante até para um diagnóstico e até para uma perspectiva de cuidado e de cura que você entenda como que esse corpo se tornou obeso. E que tipo, né, então, de informações que vocês se depararam? Olha, eu acho que a primeira é a vida que estas mulheres têm. Nós estamos falando de mulheres pobres, né? E que, por serem beneficiárias do Cade Único, elas têm acesso a vários programas. Um deles, o programa Bolsa Família, né? O primeiro elemento que nos chamou muita atenção é que todas relatam problemas relacionados à fome, né? É bastante forte para nós, sobretudo como uma pesquisadora dizer todas, né? Quase que o universo, né? Eu sempre tive muito cuidado em dizer isso. Mas o discurso de problemas sociais e econômicos relacionados à fome é marcante na família dessas mulheres. Então, sobretudo na fase da infância, né? E toda a dificuldade que elas vão ter, e não elas somente, a família de onde elas emergem, traz toda aquela dificuldade, né? E o que a gente verifica? Que isso vai se constituindo junto com a realidade que é biológica. Nós, mulheres, nascemos com mais gordura. Vamos ter todos os nossos momentos biológicos de maternidade, de aleitamento, marcados pelo aumento da gordura. E o que muitas vezes ocorre é que essas mulheres vão vivendo dilemas em relação a essa sua maturidade, né? Que seria biológica, social, e que isso vai deixando marcas no corpo dela. E muitas vezes elas situam como fator quase que fundamental a gravidez, onde elas vão ganhando peso, né? E vão tendo filhos com intervalos interpartais curtos, às vezes com menos de 12 meses, né? Sim. E isso faz com que elas não consigam voltar ao seu corpo, ao seu peso inicial, antes assim da gravidez. E aí, vai se constituindo numa questão muito perversa, que são todas mulheres trabalhadoras, né? Que não conseguem ter a licença maternidade como uma mulher de classe média. Elas não conseguem fazer um cuidado alimentar porque elas precisam sobreviver, né? E a gente encontra, então, uma categoria que nós estamos agora trabalhando, mergulhando nela mais, que é a busca de um corpo forte. Então, elas não se sentem, assim, muito à vontade em dizer que elas podem ter um corpo nesse padrão que hoje a sociedade industrial tem, que é um corpo magro, um corpo leve. E que elas dizem, como é que eu posso ter um corpo desse se eu sou faxineira, empregada doméstica, ou eu faço algum trabalho que seja, que exige de mim um corpo para poder lidar com a prática de trabalho que eu tenho, né? Então, diante disso, foram até construídas as expressões, né? Sim. O corpo força e o corpo acima do peso. Isso, o corpo acima do peso. E elas mesmas descreveram isso, que elas precisavam ser fortes para atender esse tipo de trabalho que elas realizam, né? Exatamente, exatamente. E isso é real, quer dizer, você, do ponto de vista biológico, se você é uma lixeira, se você é uma faxineira, o seu gasto energético é muito mais alto do que se você é uma manicure, se você é uma outra, se você, no caso, aí trabalha sentado. Então, eu acho que essas questões hoje trouxeram para nós um novo olhar, né? Porque a ideia que a gente tem, e eu venho da área da saúde, nós profissionais de saúde temos uma formação aonde a gente, por não entender de maneira mais ampla, a gente tende a culpar e a julgar. Tá certo, Denise. Então, no próximo bloco a gente continua a nossa conversa, ok? Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciências, eu converso com a pesquisadora da Fiocruz, Denise Oliveira e Silva. Denise, durante a pesquisa vocês se depararam com alguns tabus linguísticos, né? O que são esses tabus? Tabus linguísticos, eles são sempre uma negação, né? Eles têm um caráter de proibição, né? A palavra tabu, ela tem uma ligação com isso, do ponto de vista antropológico. Existem vários estudos que vão verificar tabus de toda a ordem, né? Nós encontramos dois tabus linguísticos. O primeiro foi o tabu linguístico da fome, né? Todas as vezes em que a gente se deparava nessa construção biográfica, né? Ela contava para nós episódios de fome na infância, né? E aí a gente tentava trazer isso, né? Como uma forma de poder conhecer melhor, né? Como que ela via esse tipo de situação na vida dela. E ela dizia, eu não quero falar sobre fome, porque a palavra fome, ela traz, ela carrega um peso muito, muito estigmatizado. Então ela dizia, eu prefiro falar que passei necessidade. Então a gente, por exemplo, retirou das nossas abordagens a palavra fome, porque além dela trazer um peso muito grande, né? Ela também aflorava alguns traumas, né? E nós, imagina que você por telefone, você dialogando com uma outra pessoa e você poder acionar processos que podem ser danosos para ela, né? Então a gente, ao se deparar com ele, a gente acatou, entre aspas, a ideia de quando a palavra, quando ela trazia a ausência de comida, seja dela ou da família, né? Nós temos casos de pessoas que ficaram só comendo mingau de fubá durante três meses. Era a única comida que elas tinham, quando tinham nove, dez, quinze anos, né? E o que a gente acatou na nossa pesquisa é trabalhar com a categoria de uma narrativa de passar necessidades, né? Que aí, para ela, isso era algo viável para ela poder se dar conversando. E o segundo tabu linguístico era da palavra obesa, quando a gente perguntava, a senhora se sente obesa? Ela se recusava a dizer, eu não sou obesa, eu sou gordinha, cheinha, fofinha, né? E a gente foi saber por que aquela palavra trazia tanto incômodo a ela. E era porque ela associa isso a casos de monstruosidades, né? Então, a gente foi também em busca de entender se isso, de alguma forma, era inteligível para nós, como sendo assim, pesquisadores. E a gente vai verificar que sim, porque uma boa parte do que se coloca na mídia é algo de pessoas obesas. E elas diziam, quando você fala que eu sou obesa, eu penso que eu sou aquelas pessoas que o corpo de bombeiro tem que estar pegando em casa, né? Aquelas pessoas que ficam na cama, né? Que de fato são grandes obesos, né? Com cento, cento e poucos quilos, duzentos quilos, né? Então, a gente também não fala dessa palavra, a gente aceita aquilo que ela traz, que é ser fofinha, é gordinha, é cheinha, né? Então, isso é o que a gente aprendeu com elas também. Então, qual foi o impacto desses tabus linguísticos na pesquisa? Foi, de fato, que a gente verifica um discurso da ciência que é muito duro, né? Quer dizer, a palavra obesa, ela vem da ciência, ela não vem do discurso popular, você não vê isso falado nas ruas. Talvez hoje um pouco mais, porque a mídia incorpora, mas isso não vem, assim. Obeso é um termo técnico, certo? A fome é uma questão moral e ética, né? Por mais que não se diga isso, essas pessoas, quando contam para nós que passaram necessidade, elas estão falando de uma ética, né? De uma ética que é completamente inaceitável, né? Os seres humanos passando fome, a gente está falando de pessoas que vieram do semiárido, pessoas que viveram a seca, pessoas que estão hoje morando em áreas, em áreas faveladas, embora a gente tenha uma melhoria da situação nutricional no Brasil, se a gente pode comparar nos últimos 40 anos, mas esse país ainda tem pessoas que passam fome, né? E, além disso, essa fome tem cor. A maioria é de origem afrodescendente. Então, eu acho que isso também é outro aspecto que a gente verificou. Embora essa questão de ser negra, algumas relatam, assim, ah, eu sou beneficiária do Bolsa Família, sou negra, sou obesa, né? Ninguém quer me atender no centro de saúde, assim, nessas condições, né? Algumas relatam, mas a gente ainda não percebeu isso como elementos tão fortes, como a gente viu esses dois tabus linguísticos, tanto da fome como também da palavra obesa. Denise, então como é que esses resultados, né? Essas informações que vocês conseguiram obter nessa pesquisa, elas podem, né, ajudar a melhorar a qualidade de vida dessas mulheres? Eu acho que a primeira coisa é que a gente possa trazer isso como algo que é da sociedade brasileira e, sobretudo, de desqualificar o julgamento, né? E, sobretudo, a culpa, porque é uma coisa que a gente precisa desconstruir, né? A gente precisa entender a gênese do excesso de peso e obesidade, independente de classe social. Eu estou estudando mulheres obesas pobres, mas é claro que isso que nós estamos vivendo tem uma relação forte do que a sociedade industrial hoje traz, que são padrões alimentares de alto consumo de gordura, de açúcares, né? De uma alimentação rápida com pouca qualidade nutricional. Associada a isso, essas mulheres, elas têm um turno de trabalho perverso. Elas saem de casa, às vezes, às quatro horas da manhã, para chegar no seu trabalho às oito, permanecem no seu trabalho até, possivelmente, às dezoito horas, pegam um transporte público, que é, em alguns momentos, caótico, eu estou falando isso de várias capitais, de algumas localidades, e chegam em casa aproximadamente vinte e uma horas, vinte e duas horas, né? E que têm que comer uma comida bem rápida, né? Que elas fazem e que seja barata, então elas vão em busca de produtos que serem industrializados, né? Eu vou pegar como exemplo aí, a gente ouviu muito falar do miojo, das lasanhas, né? E elas têm filhos, elas têm que ter a comida da família, né? E entram num ciclo de trabalho em que a gente observa que elas funcionam, às vezes, com dezesseis horas de trabalho diárias, né? Então, eu acho que conhecer essa gênese, a gente ajuda que a sociedade brasileira entenda um fenômeno de maneira coletiva, que todos nós estamos, de alguma forma, propensos a ele. A diferença é que, talvez, por acesso a conhecimento, por ter uma renda, assim, por ter um tipo de trabalho que nos favoreça selecionar e escolher melhor os alimentos, a gente vai ter uma probabilidade menor de termos obesidade. Isso é uma hipótese que, por exemplo, para a sociedade americana não se encaixaria, porque a gente vai ter ali uma renda relativamente de média a alta, em que você vai encontrar casos de excesso de peso e obesidade. Uma outra questão é a atenção que isso se dá no cuidado. Então, o profissional de saúde, ele, e ela nos diz isso, né? Assim, olha, eles só atendem a gente se nós temos doença. Se nós somos obesas, ou entre aspas, temos o corpo gordinho e não temos doença, ela passa pelo serviço de saúde e ninguém tem, assim, uma ação sobre ela. Existem boas iniciativas no governo hoje, eu acho que o Ministério da Saúde tem várias iniciativas com academia de saúde, a gente vê avanços, né? Mas ainda restritos, sobretudo por essa magnitude dessa pandemia de excesso de peso e obesidade, porque essas mulheres estão em horário de trabalho, né? E um dos aspectos que a gente traz também é que corpo é esse que nós estamos defendendo. É um corpo de uma estética magra, né? Uma estética europizada, né? Que dá conta aí de você ter um corpo que nós temos uma descendência indígena, uma descendência africana, europeia, que faz os nossos corpos, por exemplo, até um perfil de mulher brasileira que não é tão esguia, né? Então, eu acho que estas tensões a gente tem, de alguma forma, dialogado com elas e o que a gente busca com esse estudo é mostrar que existem novas abordagens que precisam ser feitas, não só do ponto de vista da pesquisa, mas do ponto de vista do cuidado. O profissional de saúde tem que julgar menos e culpar menos. Essa pesquisa, ela foi feita no âmbito do Observatório de Hábitos Alimentares da Fiocruz, também que você coordena, né? Que tipo de estudos, né? Além, por exemplo, dessa pesquisa que foi realizada, são feitos no âmbito desse observatório? A gente tem tentado há cerca de 10 anos, né? Trazer uma categoria de compreensão que não está restrito a pesquisas que são clássicas dentro do campo da alimentação, que são pesquisas de consumo alimentar que vão medir o que você consome em termos energéticos, em termos de nutrientes. Eu acho que essas são aquelas pesquisas clássicas extremamente importantes, né? Que até o país precisa desenvolver mais, mas a gente vê que isso não representa, por exemplo, como que esse processo de escolha alimentar se dá. Então, a gente sabe muito pouco disso no Brasil. E foi exatamente nesse campo que a gente quis desenvolver o Observatório Brasileiro de Hábitos Alimentares. É para que ele consiga trazer novas abordagens como nós estamos fazendo com essa pesquisa biográfica. Por exemplo, a gente já tem como futuro aprofundar como que esses hábitos alimentares nesse processo biográfico se colocam. O que ela tinha como hábito alimentar em relação à sua infância, adolescência, até a vida adulta, né? Porque não é suficiente apenas você dizer, do ponto de vista calórico, se aquela caloria está alta, está baixa. Isso é importante, mas aquilo se representa como uma prática de uma escolha alimentar. E nós temos como uma crítica na própria ciência, né? Eu acho que os estudos brasileiros precisam se destinar a isso. A gente está vendo que isso está crescendo. Se formos comparar 10 anos atrás, existem muito bons estudos aí ocorrendo sobre isso, mas são insuficientes para mostrar como que essa realidade que vai definir a escolha do alimento se dá. Tá certo, Denise. Eu agradeço a sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho que vocês realizam dentro do observatório. Muito obrigada. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da TV Brasil no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto